Meu nome é Micaela, eu sou doutoranda pelo Departamento de Fisioterapia aqui da UFSCar e hoje eu vou falar sobre o trabalho desenvolvido no Laboratório de Pesquisa em Saúde da Mulher. O oralismo feminino, ele apresenta diversas singularidades hormonais, anatômicas, além de eventos específicos, como a gestação e o climatério. A saúde da mulher é a área da fisioterapia que trabalha diretamente com essas especificidades. Então, essa área tem como objetivo identificar, prevenir e tratar disfunções no organismo feminino, além de promover a saúde durante todas as fases da vida da mulher. O Laboratório de Pesquisa em Saúde da Mulher, ele é localizado no Departamento de Fisioterapia aqui da UFSCar e é coordenado pelas professoras, a professora doutora Patrícia Adriusso e a professora doutora Ana Carolina Sartorato Beleza. Ambas são docentes do curso de fisioterapia, responsáveis pela disciplina e estágio de fisioterapia em ginecologia e obstetrícia. Atualmente, no nosso laboratório, nós desenvolvemos pesquisas com foco de avaliação e treinamento da musculatura do assoalho pélvico. O assoalho pélvico, ele é essa estrutura que fecha a pélvica inferiormente. Ele é composto, então, de músculos, músculos, fáceis e ligamentos, circunda a vagina, o ânus, a uretra e ele tem o objetivo, essa estrutura, de sustentar os nossos órgãos pélvicos, que são a bexiga, o útero, o reto, além de manter a continência urinária, fecal, ter participação na função sexual e no parto. Por isso, é tão importante que a gente esteja atento à saúde do nosso assoalho pélvico. Disfunções nessa musculatura podem trazer problemas como a incontinência urinária, que é qualquer perda de urina em qualquer quantidade, incontinência fecal, que é a perda de gases e fezes, disfunções sexuais, como diminuição de libido, dor durante as relações, prolapsos, que são mais conhecidos como bexiga caída, útero caído. E, além disso, um preparo adequado dessa musculatura durante a gestação pode trazer benefícios para o parto, melhorar a recuperação após parto e prevenir problemas como a incontinência urinária durante a gestação, no pós-parto e prevenir lacerações. Então, atualmente, no nosso laboratório, as nossas pesquisas abrangem as técnicas atuais de avaliação e treinamento dessa musculatura. Primeiramente, as voluntárias chegam até nós, são avaliadas individualmente, e, então, se detectada alguma disfunção que está sendo estudada atualmente no laboratório, elas são direcionadas para essa pesquisa. Caso elas não se enquadrem nos critérios, elas são, então, direcionadas a outro serviço, como a Unidade de Saúde Escola, aqui mesmo da UFSCar. Além disso, se as mulheres não apresentarem nenhuma disfunção, elas recebem as orientações para a prevenção de disfunções futuras. As gestantes, além do acompanhamento durante a gestação, elas recebem também o acompanhamento após o parto. Assim, o laboratório, o Lamu, ele quer convidar todas as mulheres que apresentam queixas urinárias ou de algum problema de assoalho pélvico que procurem o nosso laboratório para receber avaliação, bem como os gestantes que queiram se preparar para o parto. Além disso, mulheres que não apresentam nenhuma queixa, mas apenas querem saber como está a sua musculatura e como prevenir futuros problemas ou tratar da melhor forma possível seu assoalho pélvico, também são muito bem-vindas no laboratório. Além disso, o nosso laboratório mantém uma página no Facebook, onde a gente está sempre divulgando quais são as pesquisas em andamentos e quais são os critérios, quais os voluntários que nós estamos procurando. Então, todas as voluntárias podem entrar em contato com a gente. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma